Olá amigos, hoje nós vamos aprender a fazer aqui uma horta vertical sustentável e orgânica feita com garrafas PET. O material que nós vamos precisar aqui para fazer o vasinho, uma garrafa PET, eu estou usando aqui de 2 litros, um alicate, um pedaço de arame, eu estou usando aqui 14 AWG, uma trena, barbante, eu estou usando aqui de 8 milímetros, ele é de poliéster. Eu estou usando aqui um ferro de solda para fazer os furos, uma tesoura e uma faca. Primeiro eu vou cortar a garrafa ao meio. Agora com o ferro de solda eu vou fazer dois furos na tampa. Vou cortar 20 centímetros do barbante e vou passar por dentro da tampa. Vou colocar aqui no vaso. Eu vou fazer uma pequena dobra aqui nessa parte inferior aqui e vou passar pelo furo da tampa. Vou fazer aqui alguns cortes. Agora vou dobrar o arame aqui, vou cortar aqui a sobra e pendurar o vaso. Agora esse pedaço menor eu vou cortar aqui ao meio. Terminando aqui agora vou montar o vaso. Com o ferro de solda eu vou fazer dois furinhos nas laterais aqui. E vou colocar aqui. Agora vamos colocar o substrato. Agora eu vou colocar um pouquinho de pedrinhas aqui nos fundos dos vasos aqui para melhorar a drenagem. Eu estou usando aqui cascalho, pedrinhas. O substrato deve ser rico em material orgânico e nutrientes para suas plantas. Eu vou deixar para vocês aqui uma receita que eu faço. Ela é ótima, ela é excelente. E agora eu vou começar a colocar o substrato. Olha que linda muda de alface. E agora eu vou plantar. Os vasinhos já estão prontos. Já coloquei a água aqui no reservatório. Como a minha horta está abaixo de uma prateleira aqui, eu já tenho as mãos francesas. Eu cortei um arame de 18 centímetros e dou para as primeiras garrafas. Eu cortei um arame com 45 centímetros. Vamos colocar aqui. A finalidade é que fique um espaçamento maior entre as garrafas. Vou colocar aqui mais uma garrafa. Está pronta. Vejam aqui como ficou. Estou aqui com alface. Tenho dois morangueiros aqui. Esta horta me dá uma série de vantagens. A primeira é que ela é sustentável. Estou aqui reutilizando e reaproveitando materiais. Os vasinhos são anti dengue. Recicle, reutilize. Faça descartes consciente. Vamos fazer juntos aqui uma vida mais sustentável. Espero que tenham gostado. Clique em gostei, por favor. Inscreva-se em nosso canal. Nós sempre temos ótimos vídeos. Ótimas dicas para vocês. E até a próxima. Aqui, meus morangueiros na horta vertical.